Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Sica, bem-vinda ao meu canal! Você já me segue lá no Instagram? Não? Não? Poxa! Então corre lá pra me seguir, arroba Sica Real, lá tô todos os dias com vocês, tá tudo aqui na descrição, todas as minhas redes sociais. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se já e deixa aquele like maroto pra eu saber que você gostou desse vídeo e fazer outros vídeos como este, beleza? Bom gente, hoje é um vídeo de 100! Provando looks da 100! Eu adoro esta loja, porque tem looks muito legais, muito bonitinhos e o preço bom! Bom gente, mais um conjunto aí de looks que eu vou mostrar pra vocês hoje. Hoje tô aqui já com os meus pacotinhos, tá rolando uma promoção de verão, né, na Shein, que vai até o dia 28 de fevereiro. Então tem vários descontos lá no aplicativo, no site, dá pra você baixar aí o aplicativo ou ir lá no site e conferir. Eu vou deixar o site aqui na tela, tá? E já pra começar esse vídeo, porque eu já falei no vídeo anterior, tem cupom de desconto pra vocês, é o S4CICABR. Ele dá um descontinho na área, então aproveita, eu vou deixar o cupom aqui na tela, vou deixar na descrição também o site, cupom, tudo certinho. Então bora começar! Vou começar com uma calça jeans belíssima! Olha essa calça aqui, perfeita! Ela é cheia de desenho, cheia de coisa escrita aqui, ó. Vai até embaixo tipo tinta, sabe? Ela é muito legal, muito estilosa, ela tem também uns rasgadinhos aqui. Bom, gente, essa calça aqui eu peguei no número G, né, que é o L. Eu vou deixar aí o print do preço dela lá no site, né, tudo certinho. Eu peguei o G, peguei pelas medidas e deu certinho. Eu só preciso fazer aquele ajustinho na cintura que eu sempre preciso fazer em jeans, mas quem viu o vídeo passado, eu peguei uma calça bem maior do que o meu tamanho e aí ficou muito grande. Mesmo eu apertando na cintura, hoje eu uso ela como estilinho mais largo, mas não era pra ela ficar tão larga. Essa daqui já ficou certinho, eu só preciso dar esse ajustinho na cintura mesmo. O jeans da Shein é muito bom, ó, olha atrás na calça, tem esses dois bolsinhos. É um jeans bom, ele não tem laicra, tá? Então com certeza vai dar uma laciada aí. E aí você vê lá nas medidas que as medidas lá sempre tá muito certinha e compra do seu tamanho mesmo, porque como ele vai dar uma laciada se você comprar um pouco mais largo, vai ficar muito largo depois. Então bora ver como ficou no meu corpo. Bom gente, vamos começar então. Eu prendi o cabelo porque tá muito calor. Ó, eu coloquei a calça com essa blusa preta aqui só pra ficar mais neutro. Ó, ela não é skin assim colada, né, mas também não é aquela calça bag super larga. Aí ela vem retinha, tá vendo? Ela não vai apertando, nem ficando mais larga, ela meio que vem retinha. Aí eu vou precisar só fazer um ajuste na cintura, porque todas as minhas calças eu tenho que fazer isso. Eu coloquei uma presilha pra não ficar caindo. Mas todas as minhas calças eu tenho que fazer esse ajuste na cintura, né, porque meu quadril é maior que a cintura. Então eu achei ela linda, maravilhosa. E eu sinto que ela vai laciar, né, porque como não tem lycra, com certeza ela vai dar uma laciada. Então não é legal vocês comprarem aí um tamanho muito maior, porque ela, conforme ela vai laciando, pode ficar muito larga. Então eu acho que esse tamanho ficou perfeito, eu só vou ajustar na cintura mesmo, porque o menor também ia ficar apertado, né. E aí eu gostei muito do modelo dela, achei bem bonita, estilosa. E é isso, amei! E aí vocês curtiram? Eu gostei bastante. Continuando aqui em jeans, eu pedi também essa bermuda, eu achei ela maravilhosa. Eu pedi ela no tamanho M, tá, pelas medidas deu certinho. Eu só preciso fazer assim um ajuste na cintura se eu quiser deixar ela muito certinha. Mas sem ajuste dá pra usar tranquilamente. Ela precisaria de um ajuste bem menor do que a calça, por exemplo. A calça eu acho que eu colocaria uns dois dedinhos. Essa aqui, tipo, um dedinho ou um pouquinho menos ainda, tá suficiente. Mas eu acho que eu nem vou ajustar, porque ela não tá me incomodando do jeito que ficou. Na perna ficou excelente, né. Não ficou apertado, não ficou pegando nem nada. Vocês aí que tem coxa grossa, esse é um modelo de bermuda legal. Porque minhas coxas sempre é um probleminha, né. Porque é, tipo, fica apertado na coxa geralmente. Então ela ficou ótima, né. Um modelinho mais larguinho também. Eu vou deixar o print aí do preço, né, da bermuda lá no aplicativo, no site. Mas eu gostei muito, ó. Atrás também tem dois bolsinhos. Não tem lacra, tá, gente? É um jeans sem lacra. Lá na hora de você ver as medidas, eles sempre colocam também. Se tem lacra, se não tem... Tá super explicadinho. Não tem erro. Então eu segui as medidas e acertei. E aí eu já vou mostrar a blusa, porque eu vou provar os dois juntos, ó. Essa blusa aqui, maravilhosa. Inclusive, eu quero uma de cada cor. Ela tem lastex aqui, né, na parte de baixo. Ó, atrás ela é fechadinha. Aí aqui na frente ela dá esse lacinho aqui, ó. E fica vazadinho, tá vendo? Tem um buraquinho aqui, que são essas duas partes. Aí você amarra. Você quer mais abertinho, mais fechadinho. Manguinha bufante, que eu acho lindo. Tá super tendência nessa cor também. Lavanda, eu amo esse roxinho, né. Aí tem esse elastiquinho também. E ela fica linda no corpo. A minha é no tamanho S, que é o tamanho P, né. Tamanho 36. E eu achei que ficou perfeito. Eu já quero uma preta, uma verde, uma azul. Então eu vou provar esses dois aqui. Bora lá. Um look muito gracinha, ó. Que é essa bermuda com essa blusinha. Eu amei essa blusa. Eu quero uma de cada cor. Olha, ela é super fofa. Ficou certinho a P em mim, assim. E ela é bem bonitinha, bem confortável, né. Delicada. A bermuda é ótima, no tamanho ótimo. Porque eu queria, assim, mais compridinha, né. Eu não queria tão curtinha. E ela é mais larguinha também. Ela não é justa. A minha coxa é grossa. Ficou bom. É difícil eu achar a bermuda, assim, sem provar que fica boa nas coxas, né. Não aperta. Eu poderia fazer só um ajuste, assim, bem pequenininho aqui. Tá vendo? Pra ficar certinho. Mas se eu deixar assim também não me incomoda. Tá vendo? Não fica caindo nem nada. Mas se eu quiser muito justinho, eu dou, tipo, uma apertadinha, assim, de centímetros. Pra ficar certinho. Mas eu amei. Eu amei muito, muito lindo esse look. Maravilhoso. Dá um passeio aí nesse calor. Bota uma sandalinha, um tênis. Fica lindo. Eu amei. Ah, é uma observação sobre a blusa, né. Talvez algumas pessoas comentem que esse lastex fica mais pra baixo, né, pro peito ficar aqui. Eu não gosto de usar assim porque daí vai ficar muito decotado, tá vendo? E aí o sutinha vai aparecer aqui. Então eu prefiro usar ela mais pra cima. O lastex pega aqui, não sei, mas não me incomoda. Mas aí você pode puxar, né, ele aqui e usar bem assim decotado. É que eu não curto. Então eu prefiro deixar assim. Mas eu amei muito. Gente, voltando pra calça. Tem essa calça que eu simplesmente achei sensacional de linda, maravilhosa. Eu vou mostrar no corpo melhor. Mas ela é pantalona, tá vendo? Ela é bem larga, ó. Ela desce largona até aqui na barra. Ela é bem larguinha mesmo. E ela é nessa cor linda também de lavanda. Eu tô muito apaixonada por essa cor. Eu acho que eu vou ter uma parte do armário só dessa cor. E eu achei ela linda. Ela é um tecidinho bem fininho. Tem que usar com a lingerie certa, tá? Senão fica transparente. Aqui atrás ela tem duas preguinhas. Fica transparente assim, né? Só corrigindo. Se você usar com uma lingerie que marca, dependendo da cor, vai aparecer. Mas não que fique transparente. Se você usar com a lingerie certa, de uma cor que, tipo, se assemelha muito à sua pele, vai ficar perfeita. Não vai ficar aparecendo nem marcando nada. Ela é um tecido bem gostoso. É bem confortável. Eu pedi no tamanho M e ela ficou exatamente do meu tamanho. Tipo assim, se eu emagrecer uma grama, ela vai ficar larguinha. E esse modelo, ele é mais alto, né? Cintura alta. Então, é bom você medir certinho. Porque também pra ajustar, eu acho que é um pouquinho mais complicado do que um jeans, né? Que você vai lá e dá uma apertadinha. Sei que você acha que tem que desmanchar a costura. Tem o negócio da prega. Tem toda essa questão aí. Então, eu acho que fica um pouco mais complicado pra apertar. Então, se joga no tamanho certo que vai dar bom e vai dar certinho pra você. Agora, eu vou mostrar pra vocês lá no corpo. Bora! Gente, essa calça, ela não tem um defeito. Quer dizer, meio defeito. Vai, o único defeito é que talvez ela amasse fácil por conta do tecido. Tá até meio amassadinho, né? Porque veio da embalagem e tal. Mas eu achei ela linda. Até continuei com a camisetinha que eu estava, né? Da mesma cor. Olha que coisa linda. Ela é alta, ó. Tá vendo? Fica bem alta. E ela tá certinho no meu corpo. Tipo assim, se eu emagrecer uma grama, ela vai ficar larga. Boa, atrás ela tem essas duas preguinhas e outra até de tênis. Fica muito bonito de tênis, de salto. Eu achei ela muito linda, muito estilosa. Já quero fazer vários looks assim, né? Todo lavanda. Não que essa blusinha, que essa blusinha aqui é camisetinha e tal. Mas ela combina muito com blusinhas da mesma cor. Fica bem bonito, bem estiloso. E é isso, eu amei. Ela é pantalona, né? Como eu falei pra vocês. E fica bem larguinha assim no corpo. Bem bonito. Gente, agora um look fofíssimo. Que é esse vestido aqui que eu estou apaixonada. Olha, ele tem manga bufante. Ele é um tecido fininho também, tá? Não tem forro. Então, é aquele negócio de usar com a lingerie seta ou com aqueles shortinhos beijinhos por baixo. Fica bom. Ó, ele é mais larguinho embaixo. Em cima ele é um pouquinho mais apertadinho. Ele tem esse franzidinho aqui na frente que você pode regular. E atrás ele tem zíper, mas ele tem esse elastiquinho aqui. Então, fica bem confortável, sabe? Aqui por dentro, ó, ainda tem um negocinho aqui. Antes de você parar o zíper, ó, pra você prender também, pra ficar bem presinho. Então, você fecha aqui no trenzinho. Pera aí. Deixa eu fechar. Pronto. Fechei aqui no trem. Aí você sobe o zíper, ó, tá vendo? Aí ele fica bem presinho. Não tem perigo de sair. O meu é no tamanho M, tá? Ficou perfeito. Achei que o tamanho dele também ficou perfeito. Ele tem um caimento bem bonito. Eu gosto de usar ele assim. Mas, se você quiser usar assim também, dá super certo. Eu amei. Ele ficou muito fofinho. Eu vou mostrar pra vocês como ficou no meu corpo. Mas, assim, super aprovado. Dessa vez eu acertei em cheio em todos os tamanhos. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês no meu corpo. Look fofíssimo. Mais fofo impossível. Olha esse vestidinho, gente. Coisa mais linda, ó. Manguinha bufante. Ele ajusta aqui, né, na parte do busto. Aí é que ele não marca, tá vendo? Ó, fica larguinho. Aqui ele vem mais justinho, depois fica larguinho. Atrás ele tem zíper, mas na barrinha, assim, tem um elastiquinho. Então, fica bem confortável. Não tem perigo de ficar muito apertado. O tamanho eu achei ótimo também, ó. Mesmo aqui atrás, não fica desconfortável. Eu não curto demais. Ele não tem forro, tá? Ele é fininho, tá vendo? Então, eu recomendo vocês aí a usar aqueles shortinhos beige que a gente usa, assim, por baixo de vestido de saia pra não marcar. E fica perfeito, ó. Eu achei ele lindo, 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 lindo. Eu amei. Eu já tava de olho nele faz tempo. E o tamanho M ficou perfeito pra mim. Por último, gente, um lookinho noite, tá? Que é esse macacão lindo. Ó, já dá pra ver aqui que ele vai ficar transparente, assim. Se você não usar, né, com a calcinha certa, aí com a lojinha certa, vai marcar e vai aparecer. Mas se você usar, é como eu falei, do vestidinho verde. Se eu colocar aqueles shortinhos que a gente coloca geralmente pra não marcar, sabe? Não uma calcinha, um shortinho mesmo. Que ele é da cor da pele. Aí ele não marca e não fica transparente. Eu acho que esse aqui é o mesmo caso. Eu, apesar de ter comprado pra usar ele à noite, né, que é mais difícil de aparecer, eu usaria desse jeito. Uma lojinha desse jeito aí. Como ele é aberto aqui atrás, ó, não... Assim, você pode usar um sutinho que aparece e eu não gosto. Então, eu usaria aqueles que colam aqui na frente, né? E aí tava tudo bem. Eu achei ele lindo, ó. Ele tem essa telinha, então. Ele é aberto aqui, né? O zíper termina ali, né? Quando chega no comecinho das costas. E aí, na frente, ele é desse jeitinho aqui. De short e tal. E ele é bem curtinho, tá? Mas eu já sabia porque lá na foto da modelo dá pra ver que ele é bem curtinho. E você vê nas avaliações também, mas eu já comprei sabendo, com ciência, que ele era curtinho já pra usar à noite e tal. Com um saltinho mais arrumadinho. Eu amei. O meu é no tamanho... Deixa eu ver... O meu é no tamanho M. Achei que ficou certinho. Se eu pegasse o jeitinho, eu acho que ele ia ficar meio largo. Eu não ia gostar. Porque ele não... Aqui em cima, assim, eu digo, né? Ia ficar meio largo. Talvez eu não gostasse. Eu não acho que ficou perfeito. Não ficou marcando. Ficou certinho. Só que ele é aquele modelinho curto, como eu falei pra vocês. Agora eu vou mostrar no meu corpo. Look noite. Entendeu? Esse aqui é mais pra gente usar aí num evento à noite. Um negócio assim, né? Não que você não possa ir na padaria comprar um pão sete horas da manhã com ele. Mas eu usaria à noite, entendeu? E ele é mais curtinho mesmo. É o modelo dele. Eu já tinha visto no site. Mas eu comprei ciente, né? Então eu comprei com essa finalidade mesmo. Um look mais pra noite, ó. Daí ele tem, né? Essa transparência aqui. E ele, gente, se você não usar com a lingerie certa, vai ficar marcando. Então é o ideal que você use com aquelas lingeries próprias pra não marcar, né? Mas ele é bem bonito. Ele não tem forro também, tá? Ele é fininho. Então é como eu falei. Se não usar com a lingerie certa, vai ficar transparente. E aí eu vou mostrar as costas pra vocês que é bem bonito. Ó. As costas dele é todo aberto atrás. Fica bem bonito. Inclusive... Ah, eu fechei. Achei que eu não tinha feijado até em cima. Mas eu fechei sim, ó. E fica desse jeito. Então só dá pra usar aqueles sutiãs que grudam na frente, né? Porque senão vai aparecer aqui. Mas se você não se incomoda também, é que eu não curto. E eu amei ele também. Achei bem bonitinho. Bem sexy. Então tá aprovado. E aí? Gostaram? Eu gostei de tudo. Eu acho que eu acertei muito dessa vez. Tudo não tá o nome certinho. Ficou tudo bonitinho. Os pequenos ajustes que precisam fazer é os ajustes que eu faço em qualquer roupa que eu compro. Tipo jeans, né? Então, susta. Acertei muito no tamanho. Eu amei. E assim, gente. O tempo que demora pra chegar aqui em Campina, geralmente, é sempre o mesmo. Entre 15 e 20 dias. Não tem segredo. Pra quem quer saber mais, né? Sobre prazo, essas coisas. Vai lá no meu primeiro vídeo. Da minha primeira comprinha na Shein. Que eu explico um pouquinho melhor essa questão pra vocês. Mas é sempre mais ou menos o mesmo prazo. E outra coisa, gente. O cupom de vocês, né? Que eu falei no começo do vídeo. S4CICABR Aproveita enquanto o cupom tá valendo. Porque dá um descontinho bem bacana. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita aí, então, essa promoção de verão que vai até o dia 28 de fevereiro. Se joga no cupom. Me deixa nos comentários se vocês gostaram. Qual o look favorito de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até lá. 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 Fiquem com Deus e até lá.